Santos Carnaval Se inscreve no canal Santos Carnaval A sirene tocou, o mestre apitou Aqui o samba não pode parar Personagens do Carnaval Contando as suas histórias pra exaltar A maior festa popular Pode curtir, compartilhar Nossa resenha já vai começar Reúna os amigos, se inscreve no canal Santos Carnaval Pode curtir, compartilhar Nossa resenha já vai começar Reúna os amigos, se inscreve no canal Santos Carnaval A sirene tocou, o mestre apitou Aqui o samba não pode parar Pode balanço, pode balanço Personagens do Carnaval Contando as suas histórias pra exaltar A maior festa popular Pode curtir, compartilhar Nossa resenha já vai começar Reúna os amigos, se inscreve no canal Santos Carnaval Pode curtir, compartilhar Nossa resenha já vai começar Reúna os amigos, se inscreve no canal Santos Carnaval Santos Carnaval Santos Carnaval Santos Carnaval Vamos na hora, gente Pode curtir, compartilhar Nossa resenha já vai começar Reúna os amigos, se inscreve no canal Santos Carnaval Pode curtir, compartilhar Nossa resenha já vai começar Reúna os amigos, se inscreve no canal Santos Carnaval A sirene tocou, o mestre apitou Aqui o samba não pode parar